O que é o fim da segurança pública? Autoridades essas que sucatearam a instituição policial. Hoje um PM não tem colete à prova de balas, não tem uma arma em condições de uso, não tem mais um treinamento adequado, não tem uma viatura para se deslocar, não tem uma base blindada no caso das UPPs. Não tem, não tem e não tem. Não há como dizer para a população que as coisas vão melhorar e que o policiamento vai ser reforçado em determinada região para coibir certo tipo de crime, que é o que a polícia diz sempre. Se reforçar aqui, vai desguarnecer ali. E a marginália vai continuar fazendo a festa. É uma guerra perdida. Triste é constatar que esse agravamento da situação da nossa segurança pública tem raízes bem mais profundas do que parece. Ele acontece porque chegamos ao fim também do ponto de vista moral. Há quase 10 anos, uma verdadeira quadrilha se apossou do poder. Saqueou o nosso Estado e com sua roubalheira desmedida provocou um verdadeiro colapso nos serviços públicos. Entre eles, a segurança e também o agravamento de um sério problema social. Com isso, a violência explodiu. E essa explosão respingue em todos nós diariamente. Não tem desculpa. O Rio de Janeiro nadou em recursos do governo federal durante os dois mandatos do canalha Sérgio Cabral. O Estado era uma grande vitrine da parceria política PT-PMDB e recebeu investimentos milionários na segurança. Até porque era preciso deixar o Rio seguro para a realização da Copa e das Olimpíadas. Lembra? Assim foi feito. Mas, lamentavelmente, o legado que se esperava, que era a pacificação, não veio. Fomos enganados. Era tudo mentira. Maquiagem, fachada. Agora, não adianta lamentar. O que resta, então, é apelar para o bom senso do governo federal. Uma intervenção federal no Rio de Janeiro é urgente. É preciso usar as forças armadas em grande contingente, no policiamento urbano e na ocupação das favelas. Tem que reforçar o patrulhamento em todas as divisas do Estado, com a Polícia Rodoviária Federal. Acionar a Marinha para conter a chegada das armas e drogas pelo mar. E, é claro, usar a Força Nacional. Mas, sob supervisão e comando da nossa polícia, que é quem conhece o território, é preciso valorizar a nossa polícia também. Mas, nada disso é feito. Sabe por quê? Justamente porque absolutamente ninguém nesse país se importa com a gente, com a nossa segurança, com a nossa integridade. Só querem é o nosso voto. E, é claro, o nosso dinheiro. Estamos mal. Estamos abandonados.